Eu assisti Abracadabra 2 e eu adorei, achei bem legal, elas estão muito iguais, não sei o que elas fizeram, mas elas estão bem parecidas assim com elas de 93, olha quanto tempo que se passou, né? Então achei muito legal, assim, e eles vieram para os tempos atuais, então ficou uma coisa assim mais atualizada, fizeram piada com isso, então elas cantam a música One Way or Another, da Blonde, que eu achei bem legal também, que eu estou gostando, que a Disney está fazendo isso de resgatar músicas antigas para as crianças, e tinha tudo a ver com o sentido ali do filme, eu gostei bastante, achei que valeu muito a pena fazerem esse filme, né? Porque é bastante tempo, mas gostei muito, assim, a história é legal, e eu gostei, deu uma nostalgia. Elas cantam a música One Way or Another, da Blonde, que eu achei bem legal também, que eu estou gostando que a Disney está fazendo isso de resgatar músicas antigas para as crianças, e tinha tudo a ver com o sentido ali do filme. Eu gostei bastante, achei que valeu muito a pena fazerem esse filme, né? Porque faz tanto tempo, mas gostei muito, assim, a história é legal, e... Ah, bem gostei, deu uma nostalgia. Tchau.